Yo, Zao Unitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zao, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero muito agradecer a todos vocês que vêm me apoiando aí durante essa grande jornada, né? Que é produzir conteúdo para o YouTube, uma plataforma tão complicada. Mas vocês, com certeza, valem a pena estar eu aqui todos os dias conversando. Pode ter certeza absoluta disso. Então, eu sou muito grato por todos vocês que me apoiam, que me ajudam, que deixam gostei todos os dias. E que se inscreve no canal também. Muito obrigado por terem construído essa comunidade maravilhosa. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o caso do Meteus, que tem um nome muito sugestivo, né? Dara que tá na quarta série ainda, sei. Mas enfim, o Meteus é um jogador americano muito famoso. Ele é um dos jogadores lendários, inclusive, né? Ele jogou por muito tempo na Cloud9, na época que a Cloud9 era indisputavelmente o melhor time americano, sabe? Só que aconteceram várias mudanças no League of Legends, no geral, e esses jogadores foram decaindo, né? E há pouco tempo atrás, né? A América do Norte, eles mudaram completamente o sistema do League of Legends deles. Antigamente, eles usavam o mesmo sistema que tem no Brasil, que é o sistema de três, né? Três níveis. O sistema da Liga de Acesso, a Liga B e a Liga A. No caso, pra você fazer uma equipe profissional de League of Legends hoje em dia, basta você juntar cinco amigos, jogar muito bem, fazer o torneio de acesso pra Liga B. Se você ganhar esse torneio da Liga B, você vai jogar o torneio da Riot do Circuito Desafiante, vai receber dinheiro, né? Um salário da Riot Games todo mês, e vai tudo ir pra frente, né? Pra ajudar você com patrocinador e coisas do tipo. Além de que, né? A Liga do Circuito Desafiante também tem muita visibilidade. No geral, você vai ganhar dinheiro também por meios de patrocínio de fora. Depois disso, se você vencer o Circuito Desafiante, você vai pro CBLOL, onde você vai receber dez vezes o que você recebia, e os seus jogadores e o seu time, a sua marca, né? Vão se tornar super conhecidas, porque todo mundo assiste o CBLOL, todo mundo conhece o CBLOL, né? Tem uma divulgação gigantesca no Brasil. O Brasil é um dos maiores públicos de esportes do mundo inteiro. E o que eles mudaram lá no NA? Bom, eles criaram um sistema de franquias, ou seja, eles acabaram com o Circuito B e o Circuito C. Então, pra você entrar no League of Legends competitiva agora, você tem que pagar pra você ter uma vaga vitalícia. E por que que isso é positivo? Embora muitas pessoas acham que não é positivo, né? Eu já discuti isso com vocês no passado, né? Disse que isso era positivo porque divide o jogador da organização. Porque a organização, o objetivo dela não é ganhar o torneio. O objetivo da organização não é vencer o CBLOL, não é vencer o Mundial. O objetivo da organização é se manter lá lucrando, porque eles estão investindo muito dinheiro. É muito dinheiro que você paga em salário, é muito dinheiro que você paga pra fazer as instalações funcionarem, que você paga em funcionários terceirizados e coisas do tipo. Então, é um baita do investimento e você quer ter um retorno disso, né? Então, as organizações, elas estão investindo em League of Legends porque elas querem ter um retorno monetário, com certeza. E isso acaba estragando um pouco da competitividade do jogo. Por quê? Porque a gente vê o Brasil, por exemplo, a gente tem um problema muito sério no nosso competitivo, porque todo time que vence o Circuito Desafiante ganha o CBLOL por sequência, né? Ano passado, a Team One ganhou o Circuito Desafiante e depois ganhou o CBLOL. Esse ano, a gente teve uma equipe que saiu do Circuito Desafiante, que foi a Nova Kabum, e eles ganharam o CBLOL. E agora, a gente tem a Ilha da Macacada, que está indo muito bem, e eles vieram do Circuito Desafiante. Obviamente, né, pode ser que esse ano seja do Flamengo, da CNB ou de outras equipes, mas a Ilha da Macacada está se dando muito bem, e quem sabe eles não vencem, né? Para não quebrar essa regra de sempre ser um time do Circuito Desafiante e vencer o CBLOL, né? Bom, por que isso acontece? Porque os jogadores que estão no CBLOL e as equipes que estão no CBLOL, eles não têm por que melhorar, eles não têm por que mudar. Porque eles já estão recebendo o salário deles, e eles já estão tendo os lucros deles. Então, o objetivo deles já foi concluído. O jogador não está lá porque ele quer ganhar o CBLOL, porque ele quer ir para o Mundial e fazer bem. Ele está lá porque ele quer ganhar a vida dele, porque ele está ganhando a vida dele. E as equipes, né, elas vão contratar os jogadores que são mais estáveis, que estão lá há muito tempo, e que provavelmente não vão sair. Então, chegam os novos talentos, e geralmente eles não têm espaço para jogar. E aí, o que acontece? Eles vão para o Circuito Desafiante, e no Circuito Desafiante eles mostram que eles têm talento, e que eles estão adaptados ao novo meta, ou que eles jogam melhor do que aquela geração antiga. E eles passam por cima da geração antiga, e aí a gente fica vivendo esse ciclo sem fim, onde os jogadores vencem o CBLOL, eles terminam o que eles queriam, o objetivo deles, vão para o Mundial, perdem, depois voltam para o Brasil, aí as equipes são desfeitas, aí cada um vai contratando não sei quem, e aí no final das contas ninguém sabe mais quem é quem, ou quem joga com quem, e aí tudo se perde, né? Então o Brasil sofre muito com isso, e isso poderia ser solucionado com o sistema de franquias. O sistema de franquias surpreendeu nos Estados Unidos, porque a maior parte dos velhos jogadores famosíssimos, eles foram aposentados, né? Meio que contra a vontade deles. Por quê? Porque eles foram colocados no banco de reserva. Então, agora nos Estados Unidos, as empresas não focam mais só em ganhar lucro. Por quê? Porque o lucro delas já está garantido, porque ela já comprou a vaga. Então, eles podem arriscar muito mais nos jogadores que estão ali, eles podem focar muito mais em vencer as competições, do que em se manter na competição só para ganhar o dinheiro, né? É aquela ideia, clã. Em vez de você ter que arriscar muito, e arriscar perder tudo, por que não fazer o mínimo possível para continuar, e vai mexendo aqui ou ali, só para você continuar ganhando o seu dinheiro no final do mês? É isso que os jogadores pensam, e é isso que as organizações pensam. E esse é justamente o problema do competitivo do Brasil. Quando você pega o Counter-Strike, o Dota 2 e também o Rainbow Six, né? Você vê que o Brasil é um país extremamente competitivo internacionalmente. O Brasil é considerado uma das potências do eSports, não só nesses jogos, mas também em jogos individuais como Hearthstone e também StarCraft. Pasme. O brasileiro é muito bem visto em jogos online, mas o League of Legends ele não é. Por quê? Porque o jogador de Counter-Strike, o jogador de Rainbow Six, ele não está jogando lá simplesmente para ganhar a vida dele. Ele está jogando lá porque ele quer ser o melhor, porque ele tem o objetivo de ser um competidor internacional, porque ele sabe que ele precisa buscar isso. É por isso que ele joga aqui para ir embora, porque ele sabe que o Brasil, ele não tem como investir nele o suficiente para ele conseguir tornar o sonho dele realidade. E é justamente isso que acontece no LoL, né? O LoL ele investe o suficiente. O LoL ele tem uma... Tipo, o League of Legends no Brasil é gigantesco, sabe? Se você comparar a cena do League of Legends com a do Counter-Strike, League of Legends é 100 ou 200 vezes maior. Mas o League of Legends ele não produz jogadores bons o suficiente como o Counter-Strike produz, porque os jogadores do LoL, eles não estão focando em melhorar ou em seus melhores, eles estão focando em continuar. E por que as equipes não se interessam, sabe? Em desenvolver a comunidade, ou criar equipes, né? Que vão lá para fora e vencem de verdade, a gente não tem um investimento muito grande nisso e a gente acaba vivendo esse marasmo de sempre. No caso do Meteos, né? Foi surpreendente o que aconteceu. Porque as equipes, né? Elas mostraram que os jogadores hoje em dia, eles não são, sabe, os caras que mandam na equipe, mas eles são um recurso. Assim como é em outros jogos profissionais, né? O jogador, ele foi trocado com o jogador do FlyQuest e no final das contas colocaram ele no banco de reservas. E ele é um Junker estrelinha lá dos Estados Unidos. E muitas pessoas ficaram surpresas. Ele mesmo ficou surpreso e ele reclamou disso. Porque ele foi trocado, né? Tipo, ele queria sair do time, mas ele queria jogar. Ele não queria ficar no banco de reservas. No final das contas acabaram trocando ele e colocando ele no banco de reservas. Pra quê? Pra ver se um jogador, né? Que tá no banco de reservas da equipe profissional joga melhor que ele ou ele joga melhor que esse jogador pra ele tá aparecendo, né? Nos jogos profissionais, pra ele tá indo em frente. Por quê? Porque mesmo que o time teste essa composição sem o Meteos, né? Que seria uma composição garantida porque eles sabem que o Meteos joga bem e que o Meteos vai se garantir lá. Eles testam um jogador diferente. Eles testam um jogador de outro lugar do mundo como agora eles estão usando o Levy, né? Que é um jogador do Vietnã que tava muito bem na MSI do ano passado e agora foi pros Estados Unidos. E esse jogador vai ter o espaço pra tá jogando numa das ligas mais competitivas do mundo, né? E também que mais investem em dinheiro pros jogadores pra tá mostrando o jogo dele. Enquanto um jogador que era famoso, né? Ele não vai tá sendo jogado justamente porque eles querem ver os novos talentos funcionarem. Eles querem ver novas equipes aparecendo. Eles querem ver a competitividade florescendo. E por mais que possa parecer que não, esse meio de jogo é muito, muito melhor. É 100 vezes melhor a franquia. Por quê? Porque mostra que o jogo se tornou muito mais profissional. Que virou uma coisa séria. Que não é mais uma brincadeira de criança. que não é mais feita por pessoas imaturas, entendeu? Essa situação do Meteos inteiro, né? Ela mostrou como que faltou um pouco de organização. Mas, ao mesmo tempo que falta organização, isso mostra que a gente tá evoluindo muito. E muito rápido. O mundo inteiro, ele tá abraçando o sistema de franquias. O mundo inteiro tá tornando, né? Os jogadores recursos. Os jogadores, eles estão lá pra se esforçar. Pra eles mostrarem que, tipo, eles têm que jogar bem, né? E que não importa ele ter um nome famoso, ele ser um cara que já ganhou um CBLOL há 10 anos atrás. Pra tá continuando jogando sempre, 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 sempre. E eu acho isso muito legal. Muito positivo. No caso da treta com o Meteos, eu acho que foi sacanagem o que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo que faltou a organização dos dois lados. Porque o Meteos, né? Ele tava no Centê, né? Que é o Centives. Centives. E ele tava jogando nessa equipe como titular. E aí ele tava interessado em sair dessa equipe pra jogar, né? Como titular no próximo torneio, que é a Rivals, que tá rolando agora. E no final das contas, né? Ele não ia ser colocado como titular. Pelo menos foi o que eu li, porque tem várias versões da história surgindo aí, né? E segundo o pessoal, o Meteos, ele não ia jogar como titular. Então ele resolveu sair da equipe e ir pra outra. Então a equipe que tava com os direitos dele acabou trocando ele com outro jogador de outra equipe. E nessa outra equipe ele, teoricamente, ia jogar como titular. Só que quando ele chegou lá, no final das contas, colocaram ele no banco de reservas. E ele não aceitou isso. Ele reclamou muito disso. E gerou um pouco de drama, né? Entre as organizações. Porque o Meteos, ele queria jogar, mas a equipe queria que ele se provasse valioso pra jogar como principal, como titular. E eu gostaria muito de ver isso acontecendo no Brasil. Porque eu acredito que tem muita gente que tá aqui, né? Tá muito engessada, não tá se esforçando. Quando eu vejo o BRTT se esforçando, eu fico muito feliz de saber que tem gente, sabe? Que chegou no topo aqui do Brasil, né? Que se tornou o melhor jogador, o mais conhecido, o mais famoso, inclusive mundialmente. Mas ele sempre tá se esforçando pra se reinventar e pra continuar indo em frente. E isso é muito legal. Isso é muito, tipo... É um respeito do caramba que eu tenho por ele por conta disso. Mas ao mesmo tempo, o BRTT é só um numa mare... Tipo, sei lá, cara. Uma maremoto de pessoas que estão lá muito engessadas no competitivo, sabe? Então eu acho que seria positivo, sim, mudar o método do League of Legends do Brasil, pelo menos pra franquias. E você? O que você acha dessa discussão? O que você achou da história do Meteos? Você acha que ele tá errado? Que a equipe tá errada? Eu gostaria muito de ver a sua opinião sobre esse tema. Bom, um grande abraço, meu chapa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido, porque eu acho que eu acabei falando um monte de coisas, talvez eu tenha embulado umas coisas que o pessoal não entendeu. Mas de qualquer maneira, não esquece de deixar seu comentário, deixar seu gostei maroto. Beijos e até o próximo vídeo.